Sete, amor e ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benó tá montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor e ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Que gentileza, faça as honras do show, Laura, é, por favor Lauro versus ilusão Lauro começa Didi DJ do França Sorta braba Uou, 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 uou Didi E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Uh Abro meus olhos Começo a reparar e valorizar cada detalhe Parece que foi ontem que eu tava em casa Tomei decisão de viver de freestyle Então decidi que eu não ia fazer decorada Não seria idiota Sempre tentaria inovar e contra o adversário Manteria uma nova proposta Então tenho-te uma nova proposta Daquelas nunca que eu vou ouvir Mas eu vou te dar tuas opções Perder pra mim ou então desistir Mas eu sei que você não vai aceitar Te dando a terceira linha Finge que não aconteceu nada Eu te bato só que com uma força fraquinha Mas aí, pra me derrubar tem que ser um caminhão Então entenda quando você faz o seu freestyle Cê sabe que eu tenho minha terceira opção Tipo a trilha sonora do gueto Cê sabe que os cara me ligava no radinho Falava as ilusões sem ter que atirar nos caras Porque senão você acaba morrendo sozinho Hoje eu tô atirando em todo mundo E você vai ser um adversário bem diferente A força não é fraca, mas é A força mesma que não é forte Mas ela quebra todos os seus dentes Ai, precisa de um caminhão Acho que isso não é tão necessário Porque eu li a bíblia outro dia Pela história de Davi Ele mencionou o contrário Mas a trilha sonora do gueto Cê sabe que a saga continua Legal usar a referência dos outros Agora vem e faça uma rima que seja sua Uma rima que seja minha Você tem que olhar um pouco E prestar atenção nesse pretão Que tem a barba gigante Que tem o peso de um elefante E que tem muita visão Cê quer uma rima minha? Agora escute meu som E na verdade eu sei que você se esconde Se os caras já aceitaram? Se os caras já citaram? Agora você escute a referência de Brazo Kong Ei, esse cara achou que rima bem Mas ele não é um exemplo Começou a repetir a mesma palavra Porque nesse beat ele não preencheu o tempo Realmente admiro a barba Nossa, a cor, isso coisa da sua natureza Mas a Tonde eu sabe se é uma batalha Isso aqui não é um concurso de beleza Não é um concurso de beleza Mas você tem que entender que nós estamos aqui nesse pique Porque eu não quero ver mais umas pessoas Que falam mal de preto lá no Fashion Week Então cê tem que prestar atenção Se nós estamos aqui é porque a gente é gigante Não tô falando que é você Só tô falando que é uma questão de colorismo E também daquele o seu semelhante Eu entendi você Nessa rima assim eu consigo Você é meu amigo Ah, não tô falando com você Então foca de novo que a batalha é comigo Cê entendeu? Assim que eu faço Nessa eu não sou calouro Esse é meu tesouro Porque aqui você pagou de bobo Se a batalha não é comigo Sai daqui e vai, batalha com a Rede Globo Mano, eu batalho com a Rede Globo todo dia Quando eu levanto da cama Sem nem fazer uma esdrama É porque os cara olha pra mim e fala assim Zulusão, seu diamante vai estar lá na lama Eu lapido ele Eu olho todo dia E eu consigo entender todos os olhos vermelhos A Rede Globo quer minha morte Mas eu tenho a minha sorte Por isso que eu enfrento meu demônio Em frente do espelho Uoooooooooooooooooo Eita porra Tá maluco Que que foi isso, família? Um show de rimas na BDA227 Ao vivo pra vocês Obrigado hein Obrigado pelo aí ó Por esse round maravilhoso Inspirador aí A molecada que tá assistindo Fica indicando Como que eles mandam essas métricas loucas, velho Esse flow maluco Tá porra Como? Tô falando no microfone Água e dureg E aí mano, o cara usando dureg lá Você achou legal? Não Ai, pisei no copo No meu caso que já não tinha dureg Não tenho mais água também Porque eu boto pisar em cima Aí ó Pega um copinho aqui Desculpa aí Mas é foda né os caras Nada a ver tio Máximo respeito Não, mas eu respeito O sapato tênis e também a dureg O que eu não respeito É você fazer uso de duas coisas De totalmente forma exacerbada Pelo amor de Deus É feio Mas o máximo respeito Vamos lá Votação na tela Tá rolando Tá rolando Você é o jurado da noite Família de casa Bora participar Por dois votos de diferença Lauro Um a zero Disputadíssimo mano Terminou com essas ilusões DJ do Frasa Ei, ei Ei, ei Ei, ei Então Gold Times Old Times E aê Roll 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Ah, ah Ah, ah Ah Então Foi por dois votos Pra você entender nossas visões Dois votos Você falou até das suas opções Se é pra matar ou pra morrer Vitória não é sua Mas saga sempre prospera Você sabe E nós continua Eu sei que você falou até Da Rede Globo Que a gente tem que ir pra lá Pra lutar E nunca pode desistir Por isso que esse movimento Tá sangrando ao relento Enquanto tem sangue de outros Escorrendo por aqui Falando de outro A batalha é comigo Essa é véia Parece o pugilista Que quer briga com a plateia Depois vem na frente da câmera Ele paga de valente Contra o adversário Você não é um bom oponente Mas calma Deixa eu dizer uma parada Você viu que agora As expectativas frustraram Eu realmente tinha te dado Duas opções Você não escolheu Nenhuma delas E as duas te largaram Não elas largaram Entendi né doutor Igualzinho o seu verso Que aqui nunca constou Você não rimou Faltou um pouco de ideia Minha luta é com você Mas sempre tem adversários Na plateia Não Eu não rimei Você é exibido Se você não entendeu Tua briga tem que ser Contra a será de ouvido Mas você entendeu Qualquer meu cria E depois que eu te der um soco Na cara Vai ser com a odontologia Acho que não Acho que não Você sabe que nós tá na pista Não abre o sorriso Você fala de mim Mas toma cuidado Que os ilusão agora não é dentista Certo? Então toma cuidado Aqui nessa parada Fica gingando de um lado pro outro E no final de tudo Você sabe que só manda rima decorada Uma coisa que ele faz E não releva O Batman é postura De guerreiro das trevas Mas agora você vem Então por favor não consiga O Batman vai perder Pro sorriso do Coringa Sorriso do Coringa Com certeza não treme Te dobro em vários pedaços E você me chama de bem Certo? Por nós é grande Nós é grande É pretão No final de tudo Eu te explico Dois show em improvisação Mas isso é um pleonasmo Que fica fundamental Você que arrima Que eu faço Ela se torna literal Você é o Ben Agora você vê que é normal É o estilo da tua rima O Zuluzão Ele é bem mal Vem dos amigos Minhas amigas Que estão assistindo Essa batalha Vocês viram Que a última votação Por dois votos De diferença A Laura levou O primeiro round Então participe Se você falou Pô mano Se eu votasse Talvez empataria Porque se empata No primeiro round Vai direto pro terceiro Né mano Nunca Eu acho que aqui Ao vivo assim Nunca aconteceu Já aconteceu bastante Na BDA digital Mas quando empata Quando empata O primeiro round Já pula pro terceiro Vou começar a jogar Pelo empate agora Ô galera Vota na BDA hoje Vota pra empatar No primeiro Mas aí Bora votar Família Simpato segundo Aí véi Sei lá É que não acontece Muito isso Aí deve ter que fazer Outra votação Tipo abre de novo Tá ligado Abre de novo Aí dá diferença Terceiro round Na casa Só E aí Tira hein Tira hein Tira o enter Vem comigo Saudade meus amigos Nossa véi Saudades Saudades Fecha o olho Fecha o olho Solta de novo Fecha o olho Solta Solta DJ Terceiro Solta Essa desgraça Meu Deus Tá escuro Nossa Eu tô me projetando Aqui Porque a lei Da atração Traz os bagulhos De volta Mais rápido Então mano Terceiro round Vem com fumaça Não vou brigar Com ninguém Por causa da fumaça Hoje Tá ligado Solta mais fumaça Aí pô Tá na minha inscrição Solta mais fumaça Compramos Compramos já o líquido Quem começa Lauro começa DJ do França Eita Eita Ai Vai Oh Tá porra Logo Do Faroeste Arriba Vai 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 Vou abrir essa cultura Como eu vou abrir essa cultura Trinta e rir Realmente quem votou de repente Viu que cê não ganhou aqui Diferentemente Eu já percebi por que Nessa rima cê não me entende A ironia é uma coisa Pro público inteligente Irónia é uma coisa Pro público inteligente Você falou da plateia né Tá vendo como que o argumento fica diferente Cê falou que minha briga é com eles E agora eu sei que cê dá blaster Então no caso não reclame comigo pelo terceiro Vai lá na internet Mas eu não tô reclamando Isso é hipocrisia Você é aquele cara que a plateia desafia Se ela é inteligente é isso que eu tô expressando Adivinha quem é o burro que a está contrariando Não estou contrariando nenhum tipo de plateia Que todos são cerebelos focado por várias ideias Então cê tem que entender como a mente funciona Cada cláusula é um pecado E é isso que te proporciona O que me proporciona Cada um tem o seu erro Mas quando eu faço essa rima Eu não entro em desespero Mas cê sabe que também na rima Eu não acelero Não tem graça Cê é fraco Não precisava ser dois a sério Não precisava nem ser dois a zero Mas na verdade você nunca entende Que todas as vezes que eu faço meu verso Eu uso ilusão que sempre te surpreende Fecho meus olhos Olho pra cima Eu tô enxergando até um teto No caso você pode falar demais Você é baixinho Levanta seu ego Eu nem preciso usar da ironia Nessa doutrina o cara é tambor Que consegue fechar os olhos e olhar pra cima Realmente você merece tomar um esculacho Qual que é a tua próxima argumentação? Cê chegou no morro e subiu pra baixo? Posso subir É só eu fazer o contrário Olhar pra toda experiência E no fim ver que você é um otário Se eu sou o cara possível Cê sabe que eu tenho o meu nível No caso eu sou ninja É tipo Naruto Cê tá vendo eu fazer coisa impossível Afirmariam meus amigos Que batalha foi essa? Sacanagem Foi muito foda E essa batalha merece um adzinho Merece um adzinho sapeca Batalha boa merece um ad Vocês vão me xingar Mas vai merecer Hey Votação na tela Meu mano o Lauro atacou Zulusão respondeu Quem será o segundo finalista DJ do França Mano Máximo respeito Pai Surtou as Tenebrosa hoje Inéditas na televisão brasileira O bagulho fica assim E o bagulho é mó da hora Que vocês ficam batendo em cima Certinho Tá A rima Muito foda Muito foda Lauro 2x1 Ser do Família Por quantas vozes de diferença Bravo 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 Máximo respeito Respeito Zulusão Valeu demais Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Balde Benota montado na falcão Cheio do torro chamando a atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão